Música No, 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 no Música Música I'm following the numbers I've had to get up the camera Música 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 Don't Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apenas não tem. Apenas não tem. O que? Apenas... O que? Apenas não. Eu estou tendo o último. E nós... Apenas... Apenas não! Vamos lá. A TV CABINET E isso completas o nosso living room decor Oh, você tem que ter um coache O coache? O coache? O que você quer dizer? Que виде more coache Inhecer tan caja How long did this take you? Two minutes That's right, two minutes You would take a few hours How many swerves did you use? How many what? Square Zero Right You would take a few hundred Alright. Now, what are you gonna accomplish next Clean up Okay Get to it